A culpa é da lua A culpa não é tua Porque de dia ando bem Não penso em ninguém Então a culpa é da lua Então a culpa é da lua Então a culpa é da lua Deixa a lua Então a culpa é da lua Então a culpa é da lua Saudade de lua Mudas a sossego, escapa-me o secreto Ouço-te chamar por mim Arta os meus pés Levas as marés És peço nele e não a mim Frá, eu frá, me busco a finca Tu não barulho, te odeio sorar Sorar, ei, sorar E vais falar do africo Tão atempada nem recuas Vais aparar a escuridão Mas ter comigo é tua missão Então a culpa é da lua Barra, barra, goza e sua guitarra Uma nova fase, uma escondida Toda fase de minha vida Uma segunda fase, uma escondida Mas cobo Ou esta missão Esta missão Amor, que culpa é da lua Amor, que culpa é da lua Amor, que culpa é da lua Tchau, tchau Tchau